E aí, galera! É, 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 é o Gude. Bem-vindo a mais um vídeo do canal! Eu sou a Baipanela, roda a vinheta! Say hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Gente, esse vídeo aqui... Ai, que dengue, mãe. A minha roupinha, pessoal. Parece uma Patricinha, Dog, Dog e Patricinha. Eu tô fazendo a introdução de um vlog Que foi o vlog que eu e o Vitor viajamos Para Campos do Jordão Passamos o fim de semana lá, uma coisa bem romântica Bem casal, eu não filmei tudo, tudo, tudo Entendeu? Mas eu filmei Umas partes bem legais e vai estar nesse vlog pra vocês Então eu não sabia se eu ia postar ou não Então por isso que eu não fiz a introdução do dia e tal Estou fazendo agora, porque depois eu fui assistir Eu vi que tava legal, eu falei, ah, vamos postar pra galera, né? Então esse vai ser o vídeo, tá? Então já deixa bastante like se vocês gostam de vlog De viagem, se inscreve no canal Acompanha nas redes sociais Todas aquelas coisas que vocês já sabem Tá bom? Partiu então pro vlog? Partiu Galera, olha a paz que a gente tá aqui agora A gente veio na piscina Fica na mata, piscina aquecida Dá um alô amor O que você tá achando dessa piscininha? Uma paz máxima, sol muito frio, né? Na parte de fora, né? Frio Você sai um pouquinho assim, ó Porque fora tá 19 graus Aí dentro da piscina 40 graus É até perigoso, não dá pra molhar o rosto Pra não dar um choque térmico Mas a gente vai ali na de dentro É, a gente vai na outra piscina já já Que é lá dentro, coberta e aquecida Ó, só tá a gente aqui Com essa musiquinha de fundo Aquela pá celestial E estamos aproveitando aqui um pouquinho A gente vai sair dessa e vai lá pra outra então Que ela é coberta E aí mais tarde a gente vai dar um passeiozinho de bike Eu não comi ainda O Vitor já comeu Acho que depois eu vou querer comer alguma coisa É, amor O que você acha? Exato Exato? Levar ela pra dar um olhe de bike É uns graus Gente, eu não tenho muita habilidade com bicicleta Eu tenho um problema Todas as vezes que eu ando eu caio Você vai cair Não, relaxa, vai dar tudo certo agora Fé, muito foda, muito vibe Tô em paz, mano Essa piscina é borda infinita, ó A água vai caindo aqui E é bem na mata real Muito legal, né? É Essa piscina Ela é borda infinita Lá vem, lá vem Meu amor por você é infinita Amor, esse não teve muito impacto, essa frase Meu amor por você é infinito Como não? Meu amor por você é muito mais do que só uma borda Infinita Como as estrelas e as galáxias que não acabam Ai, gente Eu tô numa paz que eu não consigo nem falar Sobre isso Ai, amor O que é isso, vida? Você me deu uma queixota Você que deu uma tucanada em mim Quer me picar? É isso então, gente Vamos lá pra nossa piscina, amor? Yeah Partiu? Yeah Tchau, galera Galera, olha essa partezinha que tem aqui Essas árvores, eu falei no meu stories Elas estão aqui há 100 anos Elas têm 100 anos de idade Tudo isso? É alcalcárias, eu acho que fala Muito legal E elas estão em frente ao nosso quarto Ó, o nosso quarto é esse aqui Bem legal, né? Ó pra cá que vibes que é A gente tá indo pra outra piscina agora Essas árvores, elas não são comparadas ao tempo que vai durar o meu amor Cada partezinha do hotel ele vai lançar uma então Então ele tá desses Bora Já estamos aqui no quarto, galera Ô, amor, essa música tem copyright? Mano, eu acredito que sim, né? Porque tá... Dá uma pausadinha, por favor Porque tá no... Não, mas enquanto você fala, amor Não, amor Mas é que assim, eu não vou falar o tempo todo, entendeu? Eu tô tentando falar Mas enquanto eu parar de falar Ela vai tocar, entendeu? E o controle tá ali do seu lado É! Amor, que preguiça é essa que você tá hoje? Que você não quer sair dessa cadeira? Tá, eu tô aqui pra tá em paz Acabou o cafezinho Pausou, muito obrigada Gente, voltamos pro quarto Eu vou fazer um tour pra vocês aqui, tá? Então vamos lá Ó, aqui é a porta de entrada Tururu Aqui a gente tem um armário E aqui... E ele tem um sensor, ó Uhul! Ih, não caiu Não, acho que esse não funciona Só esse aqui funciona, ó Quando a gente abre aqui Tem um sensorzinho Tururu! Tá vendo? Aqui a gente tem o banheiro E o piso é aquecido Muito legal, né? Pra não passar frio Porque aqui costuma fazer um friozinho, viu? A gente tá em Campos do Jordão A gente já falei, né? Tem um espelhinho pra maquiagem Oi! Aqui a gente tem o chuveiro Aqui a gente tem o nosso quarto Coisa mais linda Tem um nenenzinho ali, ó Dá um zoom nele Sou eu? É, você O nosso quarto O que é isso, amor? Aqui a gente tem a sala Que é uma sala de estar Tá vendo? Frigo bar E aqui a nossa varanda, gente Que é a coisa mais gostosa deste quarto Isto aqui, num tronco de uma árvore É uma banheira Pasmem Muito, muito legal, né? Eu vou fazer uma foto bem legal aqui amanhã E aqui a gente tem essas duas araucárias Que tem mais de 100 anos Essas árvores E a gente tem a vista pro hotel, ó Olha que lindo que é o designer do hotel Aqui tem uma galera Acho que eles estão comendo Não vou filmar eles, não Deixa eu mostrar a outra parte do hotel ali Muito legal, né? O que vocês acharam? E esse é o lugarzinho E a gente vai passar nosso fim de semana Comemorando o nosso 1.3 Que eu vi que eles estão fazendo Exatamente hoje Dia 27 Um ano e três meses de namoro E é isso A gente acabou de pedir uma comidinha Quando chegar eu mostro pra vocês Amanhã a gente vai fazer bastante coisa Hoje a gente ficou mais relax Mas amanhã a gente tem Massagem Cinema Caminhada com piquenique E eu tava querendo fazer Andar de cavalo de manhã O Victor tá achando que ele não vai acordar E aí, amor? A gente consegue sim Vamos pra cima Então tá bom É sobre isso Chegou, gente Nossa comidinha Nessa hora eles não servem almoço Né? Tipo comida Então a gente pediu Hambúrguer Pastelzinho Eu pedi o milkshake E o Victor pediu um suco de laranja E a gente resolveu comer aqui fora Na nossa vibe Vista laranja Vista laranja A vista da nossa varanda Vamos comer aqui então Delicinha, delicinha Tá com fome, Victor? Sim Você tá com muita fome? Muita fome Eu também Nossa, sabe o que seria vibes? O cobertor aqui Vibes? É Porque tá frio Ó, igreja Minha galera Já estamos no dia seguinte Eu e o Victor Acabamos de fazer uma massagem Com pedras quentes Que foi assim Sensacional Sério Que delícia Eu tô renovada Tô com a cara toda amassada Como vocês podem ver, né? E agora a gente vai ficar um pouquinho Aqui na piscina Mas bem, bem pouco Tipo uns 10 minutos Porque a gente tem uma caminhada Uma trilha pra fazer Que a gente vai até o topo da montanha E vai fazer um piquenique lá, gente Olha que fofa E hoje o hotel tá vazio, cara Ontem tava muito cheio E hoje, tipo, só tá Eu e o Victor Parece O pessoal saiu tudo pra passear Foi embora Não sei Olha essa vista daqui Ó, aqui é a piscina aquecida Não sei se eu mostrei ontem pra vocês Acho que não Que é a área da piscina aquecida Ali é o spa Onde a gente tava Vai entrar, amor, na piscina? Vamos Vamos E aqui tem uma mata Todo hotel é rodeado por mata Ele fica num ponto bem alto Mas sério, gente Essa paz aqui é surreal Você tá doido? Que trem gostoso Aí aqui tem a academia E o dia tá lindo demais Lindo, lindo, lindo Lá vai ter água, né? Já vim preparado Coisa boa Acho que dá mais um tempinho ainda Olha os obstáculos Galera, chegamos agora aqui no topo da montanha Acho que eu nem filmei pra vocês Depois eu vou mostrar o outro lado do lado da vista Mas aqui a gente tá bem de frente O pôr do sol O outro lado mostra a vista da cidade Você já quer comer, né, amor? Você já tá atacando Que vamos, né? A boca foi feita pra comer Então é isso A gente vai comer aqui E quando o sol estiver se pondo ali Eu mostro mais pra vocês Que da hora, velho Que da hora, né, amor? Que da hora, mano Que da hora Coisas da vida A gente tem que viver mesmo Coisa bela Sim, viado Aqui é dois palitos Pra dar A gente tentando descer Gente, essa parte da trilha É muito íngreme Vitor Meu Deus Amor, presta atenção, filha E o aloprando a mina Que caiu uma vez aqui Ele falou que Uma menina caiu aqui Desceu isso daqui Tudo rolando de bunda E eu fiquei aloprando Aí vai você Tô percebendo que Realmente não é fácil, não Galera A mina por Não, não é possível Que você atropelou o vlog, mano Que **** é essa, mano? Para de gritar A mina atropelou o meu vlog Meu Deus Meu Deus Meu Deus O meu vlog caiu na água Você me ouvi? Gente A gente fez o O piquenique Amor, eu quero ver isso Deixa eu ver A gente fez o piquenique Não, vamos ver lá no meu vlog Aí a gente voltou pra cá Ah, ele só Ele só se desmoronou Mas não ficou fumando Embaixo da água? Ficou tudo Ficou tudo Prito, mano Acabou o áudio Ainda bem que eu trouxe E aí a gente Vem agora pra piscina A gente ficou postando as coisas E Viemos aqui pra essa piscina A gente só tá A gente aqui, ó E tá super, super quentinha Tá uma delícia Dá pra vocês verem, né? A fumaça saindo Tá muito bom E eu acho que a gente Vai fazer sauna Depois que a moça rolou Tem a sauna ali, ó Acho que vou querer fazer uma sauna Porque Lá fora tá muito frio Nossa Na hora de sair da piscina Que vai ser o triste Mas é sobre isso E agora eu estou aqui Com a mesma roupa do início Porque estou finalizando o vlog Junto com a introdução Que eu também não finalizei Aquele dia, gente E aí, gostaram de acompanhar Um pouquinho na nossa viagem? Gente, que hotel maravilhoso E fica pertinho de São Paulo, cara A gente levou, tipo Duas horas e meia de carro Até lá É muito legal É muito pertinho E, tipo, a gente quase não saiu Do hotel, praticamente A gente saiu só um dia Que a gente foi num barzinho Mas nem precisava Porque no hotel tem barzinho, né? A gente só foi porque O próprio hotel indicou pra gente Falando que era legal A gente ir naquele dia Pra aquela rua Porque era bem agitada Era um sábado e tal Aí a gente foi Porque senão Dava pra aproveitar Super só no hotel Porque tem muita coisa pra fazer Tem, tipo Eu não sei se eu falei no vlog Mas eu acho que não Aquele hotel tem Piscina aquecida coberta Tem uma piscina aquecida No meio da mata Que eu mostrei pra vocês Tem cinema Não cheguei a mostrar pra vocês Senão deu tempo Quando a gente ir Mas tem um cinema Tem passeio a cavalo Que a gente também Não conseguiu fazer Da próxima Então a gente tem motivos Pra voltar Porque muita coisa Não deu pra fazer Porque tem muita coisa Pra fazer lá Aí tem o piquenique No pôr do sol Que a gente fez Tem o piquenique No nascer do sol Se você quiser fazer também Tem passeio de bicicleta O que mais, gente? Tem massagem Tem um spa lá dentro Pra fazer massagem Ai, eu não vou lembrar mais Tem mais coisa Tem muito mais coisa Pra fazer lá, viu? Tem restaurante lá dentro Tem bar lá dentro Tem fundi Dá pra fazer fundi na fogueira Dá pra fazer várias coisas românticas Uma coisa bem casal assim, sabe? Enfim Pretendemos voltar Gostamos muito Deixa o like Se você gostou do vlog Se inscreve no canal E me acompanha nas redes sociais Tá bom? Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!